Olá, o programa Brasil Sorridente que oferece serviços de prevenção e recuperação da saúde bucal pelo Sistema Único de Saúde foi ampliado no Distrito Federal. O anúncio foi feito agora há pouco pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Vamos voltar ao vivo à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde em Brasília, onde está a repórter Daniela Almeida, que acompanhou o evento. Daniela? Malu, o programa Brasil Sorridente do Governo Federal vai ampliar a oferta de serviços odontológicos em 260% no SUS, o Sistema Único de Saúde, no Distrito Federal. Sobre este assunto, eu converso agora com o Ministro Alexandre Padilha, da Saúde. Ministro, que serviços vão chegar à população aqui do DF? Todos os serviços de saúde bucal, desde unidades móveis, que vão nas escolas rurais, nos distritos mais pobres, população onde é mais afastado o serviço de saúde, passando pelo centro de especialidade, onde pode ser feito implante dentário, colocar aparelho dentário, fazer prótese dentária, novo laboratório de prótese dentária, que é um grande esforço do Ministério da Saúde, para reduzirmos o tempo de espera, as filas de população que precisa usar uma prótese dentária, dentadura, e que não teve acesso a isso. Para vocês terem ideia, em 2011, com esse esforço do Ministério da Saúde, nós já fizemos 300 mil próteses dentárias. No ano de 2010, tinham sido 180 mil. E no ano de 2012, a nossa meta é chegar a 400 mil próteses dentárias em todo o país. Agora, o Ministério da Saúde vai investir até 2014 cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Isso é para ampliar a oferta de serviços, contratar mais especialistas em ondontologia? É para ajudar os estados e municípios a reforçarmos o programa Brasil Sorridente. A primeira grande prioridade é garantirmos o acesso a próteses dentárias às pessoas que precisam corrigir seus dentes. Nós queremos chegar esse ano a 400 mil próteses dentárias, fazendo mutirões onde for necessário, colocando as unidades móveis no interior. São mais de mil unidades móveis em cidades do interior, nos bairros de maior concentração de pobreza. fortalecer os CELs. Hoje nós temos chegando a 100, a mil CELs, centros de especialidade. A gente coloca recurso, inclusive, novo, para poder fazer implante dentário que não fazia, colocar aparelho dentário que não era realizado. E recursos novos agora. Hoje eu já assinei uma portaria que qualifica 106 CELs em todo o Brasil para tratar especialmente das pessoas com deficiência. Uma criança, um adolescente, um adulto que tem algum tipo de deficiência, às vezes ele precisa de uma equipe mais preparada, que sabe cuidar daqueles problemas, que faz uma anestesia se for necessário. E o Ministério da Saúde coloca 25% a mais de recurso para o município manter o CEL, se esse CEL se preparar e se aprimorar para cuidar de pessoas com deficiência. Toda essa política tem tornado o Sistema Único de Saúde o maior do mundo na questão odontológica gratuita. O Brasil Sorridente hoje é o maior programa no mundo inteiro de assistência à saúde bucal totalmente gratuito. Mas nós temos muito a avançar ainda, sobretudo na redução das filas, do tempo de espera para corrigir a prótese dentária nas pessoas e garantir esse atendimento mais especializado dos implantes dentários, do tratamento de canal nos centros de especialidades odontológicas do CEL. Vale lembrar então que não é somente extração de dentes e nem somente a questão das próteses, sobretudo para a população mais idosa. Justamente o Ministério da Saúde quer preservar a saúde bucal também de jovens e adultos. O Brasil Sorridente cuida de todas as faixas dentárias com a forte ação na prevenção, junto no saúde na escola, com programas de orientação, a prevenção, a saúde bucal na escola, na parceria com as escolas, ações de orientação e nas unidades de base de saúde. São mais de 22 mil equipes com dentistas, técnicos de higiene dental, que atuam nos postos de saúde, nas unidades de base de saúde, prevenindo quem precisa de prevenção, orientando o cúmulo da população, mas também tratando e cuidando de que tem algum problema na saúde bucal. Muito obrigada pela entrevista, ministro. Mais informações sobre o programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde estão disponíveis no site www.saude.gov.br. Malu. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho